A Jéssica tá igual uma adolescente maluca querendo te chamar a atenção. Eu tenho certeza que se eles ouvirem meu funk, eles vão querer me contratar. Que funk? Pelo amor de Deus, não era pra a senhora perguntar isso. Pironha recalcada, pironha recalcada, se não curtir minha foto vai levar uma metralhada. Metralhada, metralhada. Nossa! Que coisa ruim, isso é uma metralhada mesmo, né Jéssica? Ô Jéssica, esse negócio de piranha recalcada, isso tá muito pesado, Jéssica. Gente, música hoje em dia pra fazer sucesso tem que ter isso, entendeu? Tem que ter palavra com recalque ou então coisa de internet. Eu juntei os dois e não tem como não bombar. Ô dona Joa, só ela fica aí conversando com essa próxima musa do Proibidão do Méia, entendeu? Que eu não tenho mais nada pra falar, sacou? Ou melhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me preparar pra minha reunião. E eu espero que quando eu voltar, né, eu não encontre por aqui essa adolescente aí querendo quebrar minha firma. Confio na senhora, hein? Boa sorte, querido, boa sorte. Ai, Jéssica, francamente, né, você vai destruir aí a parada do Lacraia, por quê? Por causa desse seu desespero em ficar famosa. Eu não quero ficar famosa. Não? Não. Eu quero viver da minha arte, entendeu? Fazer o que eu gosto e ganhar dinheiro com isso. Ai, gente, me emocionei agora, Jéssica. Eu adorei ouvir isso. Mas é mentira, é claro que eu quero ficar famosa, tá? Eu quero ficar famosa, milionária, sem costela, igual a Paula Fernandes. É isso que eu quero, tá? E eu vou fazer o que for necessaire. Que necessaire, necessaire! O que mais tem no seu quarto é necessaire, necessaire, necessaire! Vai ficar gastando dinheiro com necessaire! Mãe, necessaire, é necessário em inglês, lá francês, terra! Realmente, Jéssica, não temos mais diálogo. Você passa o dia inteiro nesse celular, esse negócio, é tudo MSN, CKM, CCM, parece movimento do sem terra! Mãe, CLBK! É o quê, Jéssica? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Obrigado.